Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço e minha mente é perdonar E em prova da minha devoção, eu hoje mostro meu coração Consaga com os meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo ter a paz que pensa, irmão, para a glória Guardar-me, defender-me, o meu Deus, a minha verdade é salvo Com o filho e a minha verdade é salvo